Tem santo e tem arnaldo, tem Deus e Zé da Mata E Alfredo de Biana, o chefe na vaquejada E nas carreiras de moito, vamos em de mim encontrar Pai de Chiqui, Zé Moreira, Zé Mildo e Zé Maria Nas festas em Porto da Folha, seus nomes têm garantia E pra correr os voibravo é caixinha de carritinha Antônio de Mudeiro, o doce, o velho quimca vaqueiro E o finado Nilo dizia, esses homens são vaqueiros E o finado Adalto e Messias, na cela eram ligeiros Genésio, Dora de Cunjo, o velho nasceu companheiro E Chico da Bela Vista, dos bairros, dos buraqueiros Falando os vaqueiros com o Brasil vão cair em ver Tom Preto e José Piaba, Nego Bengo, seu cunhado E Antônio de Nau de Lino, com seu Miguel a seu lado Gelo Zé de Miguelzinho, os homens que peão da E tem Zé Zé de Ali, é junto a Zé de Nelzinho E o velho Aristão de Rosa, Corriá com Zé Preto E o velho Alcão de Nel, com seu machadinho Tem Adalberto Pinto, irmão de fogo pagou E tem Paulo Caximeiro, com paixão e tem valor Joel, irmão da doidão, morreu e o nome ficou Joel, irmão da doidão, morreu e o nome ficou Vem terra e pichia, Flávio, Nebo, Carlinho E pra toda vaqueirama, na região do ranchinho Ainda hoje eu sinto saudade de Severo e Antônio Baixinho Ainda hoje eu sinto saudade de Severo e Antônio Baixinho Tão em Caribeira e Elias, tem Zusa e tem Sidim E o velho Senhor do Rosário, o Zé Cães não fica sozinho Quando vai pras vaqueijadas, convida Pedro Reim Quando vai pras vaqueijadas, convida Pedro Reim Juvence Tonho de gás, chanta Luiz Canutim Manda de senhor Joaquim Vento, não deixa pois nos caminhos Zé do Jiricó e Coroa, e o amigo Pedro Santim Zé do Jiricó e Coroa, e o Joel e Pedro Santim Diz a boi, e o amigo Pedro Santim